Sim... Nino... Tanta coisa que dá para fazer aqui... Dá para fazer essas rodas... Dá para fazer um wing de build... Uma geladeira de madeira... Uma tocha em pé... Não é um solteiro... Não é um solteiro... Já... Ah... Martelo... Uma ferramenta usada para construir estruturas de tábua... Só assim é que consigo fazer as portas... Ah... Um... 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 Olha aí, quer saber uma novidade? Dá para fazer coisas mais... Mais avançadas do que estas. Quero fazer uma porta? Não sei, queria fazer uma... Ah, está aqui. Oh, agora preciso de uma barra de ferro. Está bem, senhor? Não perdem mais nada. Construindo. Pois, eu tenho aqui a bigorne. Vou meter a bigorne. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Serra de mesa, será que é isso? Uma bancada de criação usada para fazer tábuas e papel, já está. Pois, mas falta...couro. Há um estilo de matar animal. Falta que é? Couro. Tens um de couro? Tens um de quatro. Consegues fazer a serra de mesa? Consegue. Carregas, é a serra de construção. Nada. Serra. Terra de mesa. Ao lado da bigorna. Olha, e o ferro doinho? Tens um de quatro. Tens um de quatro. Espera aí. Tens um de quatro. Tens um de quatro. Tens um de quatro. Tens um de quatro. Olha aí, o set outro. Onde é que está? Minério de ferrio... Onde é que está? Ah, está aqui. Deita. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Ah, pois é que tem aqui couro. Só que é couro cru. Ah, já sei o que é. Onde será aquela merda para buscar? Ah, capaz. Ah, capaz. Já fizeste. Já faço. Já passo. Ah, pode ser. Será que é melhor. Olha, já fiz uma... Afeize-me a roca para a gente fazer pan. O que é isso? O que é que é preciso? Por cima A gente aumenta para este lado Espera aí, vou mover isto A gente aumenta para este lado A gente aumenta para o que é isso A gente aumenta para o que é isso A gente aumenta para o que é isso Falta-me sempre para acabar a luta E depois temos de fazer a tete Tem que ir à pedra Não, já estou cá fora Ainda não li um bufo, Leo Já tenho, já tenho um bufo E já tenho uma cena para o cavalo E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Que acaba a cena em cima que diz temporário. Tchau. 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 Vamos ao meio de um Ninguém deve ter paraquedas para entrar depois, não? Não dá para nada, eu não consegui abrir as portas dos gays. Vamos ali àquela casa de baixo. O patoias, não dá para abrir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, temos de apanhar o couro para fazer derrubar, que é cá fora. Está aqui o saco de couro que respawne. Não dá para abrir. Não dá para abrir. Não dá para abrir. O que está fazendo? Não dá para abrir. O saco de couro para esse pique. Não dá para abrir. Vamos matar a ovelha. Vamos matar a ovelha. Tem que fazer um degrauzito aqui. Tem que fazer um degrauzito aqui. Meu cavalo. Vamos lá, matar a ovelha. Vamos lá, matar a ovelha. Vamos lá. Não dá para abrir. Olha, vem aqui. Olha, vem aqui. É para apanhar os animais pequenos Olha ali um cobalo Está ali um cobalo Não vou matar o Wich Não vou matar o Wich Que era do mal Eu vi já para aqui qualquer coisa que era para apanhar os Wich Mas já não sei o que é Não vou matar o Wich Não vou matar o Wich Ah é a cena do laço Temos de fazer uma corda grande Tipo fazia do laço Olha ele está disparatinho Onde é que ele está? É? Ah é? Não executivo E aí E aí E aí E aí E aí Não está ali, não está aqui Como é destas árvores aqui à minha frente Não está ali, não está ali Não está ali É um perugluglugluglugluglugluglugla 20 metros, agora eu estava com 4 E aí 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 E aí